Quase não todos os rankings, a Suíça é o primeiro na inovação, mas nós precisamos de conhecimento fora do país também. Chegam lá no consulado muita demanda de empresas querendo conhecer o que está acontecendo na Suíça, o que a Suíça está trazendo de novo e quais são as oportunidades reais que a Suíça está oferecendo para essas empresas. Os tópicos foram discutidos por um número de pessoas. O que começou realmente foi o Fórum do Cripto Valley, que é uma plataforma de meet-up. Os bancos têm uma importância muito forte dentro da política Suíça e também dentro da política mundial. A Suíça é pequena, mas tem muitas empresas. Os maiores do mundo têm o Sétio aqui e a empresa deles na Europa aqui. Por exemplo, o Google, o maior escritório fora dos Estados Unidos, é aqui na Suíça. Depois tem muitos bancos seguros aqui, muito perto, em Zurique, então não vai perder tempo. Pode ir na Bahnhofstraße, que é a Avenida Paulista, aqui na Suíça. Aí pode fazer, não sei, 20 reuniões em um dia, porque tem todos os bancos lá. Eles têm bastante interesse. Não foi assim no passado, mas agora os seguros e os bancos têm muito interesse trabalhar com fintech, com intratech, com startups de blockchain. Em termos de regulação, ou seja, você vai vir para um país que é crypto-friendly, que quer os seus negócios, um país em que estimula esse tipo de negócio, mas também de poder possibilitar que os brasileiros conheçam, talvez, uma realidade diferente para ampliar o que eles já tinham pensado como modelo de negócios ou como a utilização do blockchain. Então a nossa ideia é justamente poder ampliar esse horizonte e fazer com que as empresas usem a Suíça como ponte de internacionalização para o mundo todo. Como a Cripto Valley Association começou foi, mais ou menos, com pessoas que têm normal, todos os dias trabalhos, têm jobs, e na noite, eles se reuniram para discutir essas possibilidades de engenharia de tecnologia distribuída de ledger, e, claro, a blockchain, que é a implementação disso, e, claro, a Bitcoin, que é um exchange de valor, que é uma implementação sobre a blockchain. Então você tem a mother, que é a distribuída de ledger, e, além disso, a distribuída de ledger de tecnologia, que é uma implementação disso, é a blockchain. E, depois, a implementação de blockchain no exchange de valor é o Bitcoin. Nós encontramos estudos de advogacia que podem explicar como funciona esse ecossistema na Suíça, como fazer o ICO, esses aspectos legislativos, aspectos de taxação. Nós tivemos encontros com a Cripto Valley Association para entender um pouco todo esse ecossistema, e também com as autoridades cantonais, que são elas que ajudam para os projetos que vêm dos diversos países a se desenvolver aqui. Esse tipo de interações que o mundo moderno vem oferecendo ao banco, ao setor bancário, afeta diretamente nas decisões que os bancos tomam em relação ao público que os usa. Um elemento externo tentando interagir com esse mesmo mundo, com essa mesma plataforma, isso primeiro choca e, depois, você tem que tentar incorporar essa movimentação, essa modernidade, seja ela tecnológica ou filosófica, ao seu modo dos operandos. Então, você tem que transformar a sua instituição por dentro e você vai prover benefícios também à comunidade, que é o que vem sendo pedido. O banco vai ter que se adaptar cedo ou tarde a todas essas transformações. Você pode argumentar que os fundadores da criptoidea, eles pensaram, vamos tirar os bancos, porque as pessoas podem transar diretamente entre eles. Mas, se você olhar para como isso funciona na prática, se você não é uma inteligente IT pessoa, é bastante complicado de engajar em criptoas. Você tem que entender muito sobre tecnologia, muito sobre segurança, porque uma vez que você envia algo, isso não pode ser usado. Então, você tem que ser muito claro sobre isso. E o que nós achamos é que os bancos podem transformar em um novo papel, que eles podem oferecer uma linha, que eles apoiem para as pessoas para acessar o sistema de cripto, o ecossistema, se você quiser. Então, nós levamos o desafio, assim dizer, e daremos acesso aos nossos clientes para participar da cripto. Todo o contato que a gente teve com as instituições governamentais, o próprio cantão de Zug, a postura deles é que eles estão trabalhando para a gente. Independente se você é suíça, se da sua nacionalidade se incorporou uma empresa aqui, eles estão prestando um serviço, você está pagando pelo serviço, e eles entendem isso muito claro. Essa relação é muito boa. Então, se você quiser agendar uma audiência com um administrador do cantão, você consegue. Se você entra em uma agência bancária. Então, o conceito de agência bancária existe mais no Brasil do que aqui. Aqui, uma agência bancária nada mais é do que como se fosse um escritório de advocacia. Não tem caixa, não tem um gerente sorridente que quer que você abra a conta. Pelo contrário, para você abrir uma conta bancária, principalmente pessoas jurídicas na Suíça, o banco vai querer que você venha recomendado por alguém. Provavelmente por alguém que já seja cliente desse banco. Então, no começo a gente cometeu a estratégia brasileira. A gente chegava e batia na porta do banco. Muitos bancos nem abriam a porta. Falavam, tem reunião marcada com alguém? Não. Então, abraço. Em alguns a gente até conseguia falar com alguém para depois falar, olha, vocês não tem nenhuma referência, nada. Então, a questão é que aqui é diferente, funciona de forma diferente. Então, até para desbravar esse caminho, a gente teve que abrir uma rede de relacionamentos grande para poder ser introduzido aos bancos. E hoje a gente ajuda outras empresas, por exemplo, que vêm até mesmo do Brasil, que falam, poxa, a gente apresenta vocês para o banco, se o banco conseguir ajudar vocês, perfeito. Tchau. 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 Tchau.